A presidenta Dilma Rousseff já está na Rússia para a sétima cúpula dos BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O primeiro compromisso da agenda foi um jantar oferecido aos chefes de Estado do grupo. A presidenta Dilma Rousseff chegou ao Fá, na Rússia, por volta das 7 horas da noite, no horário local, com 8 horas a mais em relação à Brasília. O primeiro compromisso da presidenta foi um jantar oferecido pelo presidente Vladimir Putin, em homenagem aos chefes de Estado e de governo dos BRICS. Depois do jantar, a presidenta Dilma teve um encontro separado com o presidente anfitrião. Além da cooperação em várias áreas dentro dos BRICS, Brasil e Rússia têm uma parceria estratégica, que no ano passado registrou um comércio de quase 7 bilhões de dólares. A presidenta Dilma destacou que os dois países têm trabalhado para alcançar uma meta de 10 bilhões de dólares. Nós temos também grande interesse em ampliar o nosso investimento recíproco. O Brasil tem agora uma oportunidade ímpar com o seu plano de investimento em logística, de atrair empresas, cursos que são grandes, especialistas, tanto em portos como em ferrovias. O ministro de Ciência e Tecnologia falou sobre algumas parcerias firmadas com a Rússia e que podem ser ampliadas. Os postos de observação do GLONASS, que é uma espécie de GPS usado pelos russos, já estão instalados no Brasil, dois na Universidade de Brasília. Eles querem a ampliação e nós vamos conceder para mais dois pontos de observação, um em Santa Maria, na Universidade Federal, no Rio Grande do Sul, outro no Instituto Tecnológico de Recife, em Pernambuco. Os principais compromissos da cúpula dos BRICS acontecem nesta quinta-feira. Os países do BRICS representam hoje 22% do PIB mundial e foram responsáveis por mais de 40% do crescimento da economia do mundo no ano passado. O comércio entre o grupo cresceu mais de 300% em 10 anos, alcançando quase 300 bilhões de dólares no ano passado. Um dos temas dos encontros, segundo o Ministério das Relações Exteriores, é a implementação do novo banco de desenvolvimento. Nesta quarta-feira, o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, que está em UFA, participou do Fórum de Finanças do grupo. E, segundo ele, o banco vai colaborar para a retomada do crescimento da economia dos países membros do grupo. O novo banco não deve substituir, sim complementar e agregar mais uma instituição capacitada para tanto mobilizar recursos, quanto para apoiar projetos, especialmente projetos que envolvam mais de um país. Os líderes também devem debater a implementação do arranjo contingente, reserva ao qual os países podem recorrer em momentos de dificuldades financeiras e que estará implementado a partir do próximo dia 30. Serão 100 bilhões de dólares disponibilizados por Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul. Esta reserva suplementa a outros mecanismos existentes, como o FMI ou outros mecanismos desse tipo, porém com uma governança mais próxima dos interesses dos próprios países BRICS.